Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sendo mais um vlog para o canal. Bom, hoje tem uma roupa para dobrar, a minha penteadeira que eu vou limpar, que eu resolvi limpar ela, tem uma lucinha para lavar e tem a receita do doce. Então, geladão, tanto não dá para fazer como geladão, como sorvete, que eu vou fazer de abacaxi, o sabor você pode escolher, se você quiser fazer com fruta dá certo, se você quiser fazer também com aqueles saquinhos de suco, também de pó, também dá certo. Viva tanto um como o outro, fica gostoso. Então, o vídeo de hoje vai ser esse, o vlog de hoje vai ser esse e é isso gente. Já vou começar a limpar a minha penteadeira, faz tempo que eu estou querendo limpar ela e agora que eu resolvi limpar. Então, eu queria pedir para você que não é inscrito, mas que está vendo os meus vídeos, peço para você que se inscreva, ative as notificações, deixa o like, comenta, compartilha, se quiser dar ideia de vídeo também, eu estou aceitando tudo. E queria agradecer também aos novos inscritos que estão chegando, muito obrigada, espero que vocês continuem assistindo os vídeos e continuem gostando dos vídeos também. Então, gente, eu vou lá, bora lá para o vídeo, começar a limpar a penteadeira para depois dobrar a roupa, um pouquinho, eu vou ver se eu tiro as maquiagens dali para me limpar, tirar tudo de um pó, tem bastante paleta ali para me poder limpar e dentro do armarinhão onde ficam os perfumes também. Então, bora lá. O que foi o intruso? Não vai vir? Não? Tchau. Daqui a pouco o intruso vai entrar aqui. Vou tirar a cadeira. Vou usar esse daqui. É, é só umedecer o paninho mesmo para poder tirar o pó. O paninho. Não, tem bastante paleta. Meu Deus do céu. Vamos ajoelhar. Comprei esse negócio, esses três, mas comprei três. Mas o outro, eu nem sei onde que eu coloquei. Esse daqui, que é daquele batãozinho 24 horas. Ai, eu achei tão bonitinho, acabei comprando. Então, eu comprei três desse daqui. E mais para a coleção. Já tem pouquinho, né? Bom, vou limpar aqui embaixo primeiro. Vou tirar tudo aqui de baixo para poder limpar. E mais para a coleção. Se inscreva no canal. 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 Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Bater tudo no liquidificador E aí E aí E aí E aí Can you handle me? Do you have the game? Sorry that I've been playing games Do you really have what it takes? I guess so, I guess so I guess so, I guess so I am a queen, I need my king Are you bad enough to sin? I think so, I think so I think so, I think so Okay, let me just be honest with you I want you, want you, want you And okay, I've been riding circles All the time, but I want macho Want macho, want macho Baby, I want macho, want macho Baby, I want macho, want macho Baby, I want macho Baby, I want macho I want macho, want macho, want macho Eu amo você, 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 eu amo você Sorry that I've been playing games, do you really have what it means? I guess so, I guess so, I guess so, I guess so I am a queen, I need my queen, are you bad enough to sin? I think so, I think so, I think so, I think so, okay Let me just be honest with you, I want you, want you, want you And I'm okay, I've been running circles all the time, but I want you, want you, want you Depois de pronto colocar no congelador Delícia Bom gente, o vlog de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado Eu acabei lavando a louça e esqueci de gravar, mas eu espero que vocês tenham gostado Bom, a minha penteadeira tava precisando limpar, tava cheia de poeira Então eu aproveitei pra tirar esse tempinho só pra me limpar mesmo lá E também é essa receitinha do sorvete de abacaxi Na verdade não é de abacaxi, né? Dá pra gente fazer de vários sabores Se quiser colocar fruta, pó, como eu já disse O azinho de suco, né? Do sabor que vocês gostem E fica gostoso Eu já tentei já fazer de outros sabores e ficou muito bom Então aí você fica a gosto de vocês Então gente, eu queria agradecer muito aos novos inscritos Muito obrigada Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Gente, pode dar ideia de vídeo Pode comentar a ideia de vídeo que vocês querem ver Porque estamos aí pra isso Então gente, eu espero que vocês tenham gostado Pra você que está vendo os vídeos e não é inscrito Eu peço pra você que se inscreva Ative as notificações, deixe o like Comente, compartilhe pra ajudar o nosso canal E é isso gente Hoje eu não fiz muita coisa, mas Eu já tinha feito, dado uma organizada na casa Então eu não gravei Gravei só essa parte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Repetindo de novo Muito obrigada Aos novos inscritos E aos inscritos que estão vendo Assistindo os vídeos É isso gente Até a próxima Tchau